Salve rapaziada, chegando pra mais um vlog, hoje liberta né mano, hoje é liberta, hoje é um jogo diferente hein, aí vou ser atropelado aqui essa porra Hoje é liberta, Palmeiras e Guarani, tamo chegando, Trombau do Nath lá que já tá esperando nós, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal hein rapaziada Ixi rapaziada, o bagulho tá louco hein, fila do cara A gente se bem, o jogo de iago Ongoé, ooooh 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 É o campeão dos seus filhos, Pedro querido, do coração. Tu é perdão, tu é perdão, tu é perdão. Tu é perdão, tu é perdão. É Marcos Rocha, é Marcos Rocha, é Marcos Rocha. Estados Unidos, ele queima o futebol na show um voto. Os attribute nos ayudamos. Os águ günha do futebol na show um voto. Gustavo Gómez, Gustavo Gómez, Gustavo Gómez, Gustavo Gómez... Fica! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, rapaziada, final de jogo, Palmeiras 3, Guarani 1, né, Guarani do Paraguai 1, segundo tempo aí foi melhor, né, porque primeiro tempo foi difícil, viu, então é isso aí, rapaziada, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram também, TV Alviverde, underline oficial, TV Alviverde, underline oficial, segue lá, que a gente tá postando coisa sempre lá, quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá aquele like pro vídeo subir também, valeu, é nóis, fui! Amém!